Bom, eu sou Marcelo Dias Carcanholo, professor de economia da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui primeiramente para mandar uma saudação para os colegas da rede de estudos sobre a dívida e a auditoria da dívida. Esse é um tema que sempre foi central para os países, para as economias, para as sociedades latino-americanas, mas na atual conjuntura é mais central ainda, porque a questão da dívida, seja ela interna, seja ela externa, um dos principais mecanismos que existem hoje em dia, através da atuação do Estado, de sugar parte daquele valor que é criado pela população, pela classe trabalhadora e apropriado pelo rentismo nacional e internacional. Portanto, mando essa saudação, esses estudos são extremamente importantes para que nós tenhamos, a partir do concreto, bandeiras com as quais a gente consiga enfrentar a forma como o capitalismo contemporâneo atual está tentando sair da sua crise. Legenda Adriana Zanotto